Fala galera, beleza? Seja bem-vindo, meu nome já está trazendo aqui mais uma corrida aqui no PS4, então vamos nessa lá para fazer, então vamos lá, corrida aqui com o Nippon Gamer e mais a galerinha aí do comando da gangue do Nippon do PS4, vamos lá então, 3, 2, 1, valendo, estou de volta aqui com esse microfone horrível, se você não gosta, o negócio não fica muito legal, mas esse aqui é o município que fica melhor, aquele lá da malware e tal, Mas pode deixar que no próximo vídeo eu pego, então foi tipo assim, foi muito rápido, eu nem estava com o Nippon assim, então resolvi, vou destacar um pouquinho mais alto com vocês, beleza? Então, nossa, meu anjo está todo fudido, por esse motivo, eu não estava aqui com o Nippon na hora que o Nippon me convidou, então falei, pô, vou entrar logo, e eu entrei e assim começou a corrida, então não deu para eu pegar lá aquele Nippon lá meu, então vai ser isso aqui, é, eu já fiz essa corrida de uma vez aqui, Mas acabei não postando já no YouTube, né? Nem fiz com o Nippon ou tal, não fiz nada com o bagulho dele, só mesmo para... Vamos lá então, aquele Nippon gamer? Foi mal Nippon, aí eu tive que estourar que o meu carro estava todo fudido, né? Ah, agora... Sai pra lá, sai pra lá... Ah, eu encerrei aqui, mano... Nego vai conseguir, né? Ser quem demora muito, né? Quem não faz dela, mas... Esse é o resultado do futebol, né? Mas... Bom, então é o R.I.D. muito maneiro mesmo... Ó, fui direto... Então... Não sei quantos minutos você vai dar de corrida aí... Esse vídeo deve estar saindo amanhã para vocês... É uma R.I.D. muito gigante... E a trouxe mesmo foi do pão, né? Acabou errando lá, eu vi lá aí... Vamos lá então... Essa ponte tá ali em cima, então tem que... Não adianta roubar e tal... Eu nem quero roubar, né? Essa história de ficar roubando nem eu sei e tal... É, às vezes... Claro, né? Às vezes acontece você roubar... Mas, porra... Sem querer, né? Você não vai lá... Ah, um roubar! Ah, dá pra roubar! Vamos lá roubar! Não... Aqui, já fiz a corrida já... Tem que ter visto aí, né? Roubei sem querer... Mas nada de... Tem essas palavras... Já conseguimos já... Ah, tá na hora de eu conseguir essa porra aqui... Então vou... Ó, vou desacelerar... Desacelerar... Ó... Na curva... Depois eu acelero de novo... É um... Ah, eu peguei! Vou pegar! Peguei! Aê, moleque! Peguei! Sabe o que eu fiz, galera? Foi muito simples, muito fácil... Ah, são três voltas... Eu desacelerei naquela curva lá... E consegui... Né? Fazer o troço certinho... Dois minutos e trinta então de corrida aí... Vamo lá então galera... Deve dar aí mais ou menos uns seis... Sete... Não sei se eu vou no bar, mas depois né? Faço na primeira volta... Mas acho que já aprendi... Acho que eu já aprendi o segredo né? Eu já tinha feito essa corrida... E eu nem me lembrava mais... Né? Agora que eu vi aquele alright lá... Será que eu fiz essa corrida? Era o mesmo esquema galera... Tem que fazer... Tem que frear... Não adianta você... Passar essa porra sem... Sem ter isso... Quando eu chegar lá... Que é do alright... Eu vou ficar baixo chorando... Nossa... Tudo bugado aí... Ah lá... O lipom eu consegui de novo... Porque essa... É um... É muito simples... Depois que você pega uma sete... É... Fácil, rápido, simples... Entendeu? Olha o lipom ali... Acho que eu vou restaurar... Não sei... Vamos tentar galera... Vamos tentar... Vamos ver... A gente não perder tempo também... Ó... Chegou aqui ó... Vou começar a diminuir a velocidade... Ó... Olha só galera... Vou controlando só o veículo... E... Depois ó... Acelera aqui ó... Olha só que dá certo... Viu? E vamos lá então... Tem gente na minha frente mano... Olha só mano... Que posição eu tô? Tô em quarto... Nossa... O Neudo tá muito pro mano... Tô mal... É... Tô meio resfriado aí... Então... Não sei se vocês verem... Que eu peguei com a voz estranha um pouquinho... Tô meio resfriado... Vocês não vão perceber aí que eu tô... Eu sei ficar um outro então... Hum... As vezes eu posso estar do cima do vídeo aí... Beleza? Então por esse motivo... É que minha voz está muito estranha aí... Meio de... O que que eu posso falar? Bom... Não sei... Já conseguimos também... Ah... É essa rampa aqui... É escroto mano... Sempre acaba em lado... Vamos lá então... Tamo aqui em terceiro... É... Não vou... Ih... Talvez eu termine em terceiro... Não sei se eu vou no bar... Não sei... Vamos ver... Volta... Aí... Boa... O Leon terminou em terceiro... Talvez eu termine em... Na terceiro... Opa... O Leon terminou em segundo... Não em terceiro... Mano... Tô meio escarado aqui... Vamos lá então... Vamos lá então... Vamos lá então... Vamos lá galera... Ae... Talvez eu termine em terceiro... Vamos lá... Vamos lá... Torça aí... Ae mulher... Vamos terminar em terceiro então... Aí... Show de... Bola aí... Termina logo essa porra mano... Termina logo que o cara... Já é terminando ali mano... Fiquei freando ali... E tal... É que ele tá terminando de ré... Mas termina logo que ela porra ali né... O Betisos já tava lá em quarto... E... E... Ia conseguir... Não... O Betisos tem tudo... Abre o contagem aí... A galera vai permanecer... Que acabou ficando em quarto... Era o Paulo Leandro Ferreira viu... Como é que você vê as coisas né... Então... É isso daí galera... Hum... Um allride gigante... É... 99 Massive War... Significa o Allride né... Então... É... Tá... Só a sigla ali... Então... Se você gostou desse vídeo... Deixe seu like aí... Com estilo beleza... E se inscreva aqui embaixo no canal... Que eu vou ficar muito felizão mesmo... E... Espero chegar a meta de 100... Inscritos no canal... Eu vou fazer uma live aí... Totalmente... Então se inscreva aqui embaixo no canal... Beleza... Então eu vou ficando por aqui... Até a próxima... Com mais um vídeo...